Atuo na área de segurança da informação há mais de 20 anos, venho desenvolvendo esse trabalho junto ao mercado, principalmente junto aos clientes que demandam e têm muita necessidade de proteção de dados. A NetSecurity surgiu até mesmo de um sonho do meu irmão, ele desejava muito criar uma empresa para trabalhar especificamente com segurança da informação, com uma comunidade de segurança que foi desenvolvida no Brasil, que hoje é muito grande, muito forte, ainda existe uma escassez de mão de obra muito importante. Enquanto tem um milhão querendo destruir, a gente tem infelizmente cem querendo proteger. Então a NetSecurity trabalha com diversos segmentos, a gente atua em todas as verticais, mas a gente enxerga que dentro do contexto de segurança, a conscientização, por incrível que pareça, ainda é uma coisa que deixa muito a desejar. Os desafios futuros ainda são diversos e muitos deles ocultos. A gente tem que entender que a cada dia surge uma nova ameaça, a cada dia tem uma nova tecnologia para suportar muitas vezes aquilo. Então assim, a gente olha muito hoje para o vazamento de informação. Como gestora, a minha grande preocupação é montar um time de especialista, montar um time capacitado e que a gente possa levar ao mercado qualidade no atendimento, agilidade no atendimento. Quando as empresas saem ao mercado procurando profissionais, ela vai até o mercado para olhar quem tem a certificação do produto X. Então a Computia, com o leque grande que ela tem de atuação, a gente tem dentro das certificações, os programas de treinamento e de certificações, é extremamente importante que seja aplicado em todas as empresas, não só nas empresas de tecnologia, nas empresas que trabalham fazendo consultoria e proteção para os clientes, mas também para os clientes em geral. Afinal de contas, a grande maioria dos clientes de médio e grande porte tem estrutura de SI dentro da companhia e essas pessoas também precisam ser qualificadas. Então a Computia, com toda a base de programas de treinamento, certificação, tende a auxiliar todos e eu tenho um carinho imenso e tenho certeza que isso está sendo visto, como eu falei, no Brasil cada vez como mais importante e sendo difundido.